Oi gente, as festas de final de ano já estão aí e eu gravei umas receitinhas para vocês. Receitas simples, mas deliciosas. Lembrando que tem várias receitas no canal, carne, sobremesas, enfim, tem muita coisa boa e é só dar uma olhadinha nas felices. Vou começar com uma salada de macarrão, uma salada maravilhosa e eu espero muito que vocês gostem. Se gostar, não esquece de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito. E se você ainda não for inscrito no canal, pode se achegar, se inscrever e seja muito bem-vindo. E não esquece de ativar o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos lá? Salada de macarrão é uma delícia e combina muito com as festas de final de ano. Aqui eu tenho 250 gramas de macarrão, meio pacote, que eu cozinhei com água e sal e deixei al dente. Eu escorri a água, passei pela água corrente, escorri bem e depois coloquei um fiozinho de azeite, que é para o macarrão ficar bem soltinho, olha. O macarrão está morninho ainda e agora nós vamos lá para o fogão, porque eu vou começar a preparar o recheio dessa salada. Vou acender o fogo, vou colocar um fiozinho de azeite, mais ou menos umas duas colheres de sopa, vou colocar meia cebola picadinha, cebola pequena, meio pimentão vermelho picadinho e uma cenoura pequena ralada. Vou colocar um pouquinho de sal, só um pouquinho, porque eu já cozinhei o macarrão com água e sal. E vou dar uma refogada. Fiquei uns dois minutinhos aqui refogando a cenoura com pimentão e a cebola, já murcharam bem, olha. Já posso desligar o fogo, só isso mesmo, é só para murchar um pouquinho. Agora eu vou esperar essa mistura esfriar e o macarrão está lá esfriando. Quando os dois estiverem frios, eu volto. O macarrão e a cenoura já esfriaram e agora é bem facinho, bem rapidinho, é só ir misturando os outros ingredientes. Olha, aqui eu tenho umas 15 azeitonas em rodelinhas, meia lata de milho verde, olha que facinho, vai colocando e vai misturando. E é tudo a gosto. Eu estou fazendo meio pacote de macarrão, mas você pode dobrar a receita. Meio pacote de macarrão já é bastante aqui em casa. Vou colocar peito de peru, peito de peru em tirinhas, gente, fica uma delícia. Mas quem não quiser usar peito de peru, pode ser salame, salame fica legal também. Pode ser presunto, fica aí a gosto de vocês, tá? Ou até mesmo não colocar, né? Eu coloquei 100 gramas de peito de peru e 100 gramas de queijo prato. Eu adoro queijo prato. E coloquei em tirinhas, porque eu acho que em tirinhas adere mais ao macarrão. Mas pode fazer cubinhos também, tá? Fica aí a gosto de vocês. Pode ser raladinho. Vou colocar um pouquinho de azeite. Azeite é a gosto. E vou colocar maionese. Eu tenho duas colheres de sopa bem cheia de maionese. Se precisar, eu coloco mais. Aí é só misturar. Misturei bem. E agora é só misturar com o macarrão. Facinho, né? Eu tô usando gravatinha, como eu falei pra vocês, como vocês estão vendo. Mas pode ser parafuso, pene. O macarrão que vocês quiserem, contanto que seja a massa curta. Tô colocando aos pouquinhos, pra misturar com cuidado, com delicadeza, que é pra não quebrar o macarrão. Eu gosto da salada de macarrão bem molhadinha. Então eu vou colocar um pouquinho mais de maionese, um pouquinho mais de azeite. E tempero? Não vai nenhum. Aí quem quiser pode colocar, tá? Fica a gosto de vocês. Colocar um pouquinho mais de azeite. Um pouquinho mais de maionese. E mais duas colheres. Vou experimentar pra saber se tá bom de sal. Perfeito. Pra mim tá ótimo. Tá muito bom, já tá delicioso. E agora eu vou colocar em uma travessa e finalizar com uvas passas. Vem como rende, gente? Olha só, que linda. Agora por cima da salada, eu coloco uvas passas. Eu hidratei essas uvas, então elas estão bem macias. Tem vídeo no canal ensinando como hidratar as uvas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra quem quiser ver. Não coloca a uva sem hidratar, ela fica muito dura. E eu vou colocar a uva aqui por cima. Porque quem não gosta de uva, fica mais fácil, né? É só não pegar a uva, é só ir afastando. Tem muita gente que fala, né? Chegou Natal, época de uvas passas. E tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que adora. Então, eu coloco aqui por cima. Que quem não quiser, é só não pegar. Vamos lá? Eu vou servir vocês. E aí E aí E é isso aí Espero que tenham gostado Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até a próxima